Música Música 今のこと信じてる 誰から笑っても構って 走ってる情熱が あなたを煌めかせる 死づきたいものを 気づけてみたい Você gosta da casa? Não me estrela? Não me conheço. Você não vai te dar o desenho. Você não vai ser tão feliz em que eu, porque eu estou. Por enquanto, então, você não vai ter mais isso aqui. Você não vê nada, então, você não vai ter o meu ritmo. Eu não quero saber o que eu estou aqui Eu não quero saber o que eu estou aqui A CIDADE NO BRASIL 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 R dude Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.